Então, eu comecei a correr em 2010, finalzinho em 2010 e comecei em 2011. Meus principais títulos até hoje são 230 Pro e a Força Livre Nacional, que eu fiquei campeão no ano passado, campeão paranaense, e ano retrasado, em 2016, eu fiquei campeão na intermediária nacional. Então, para a corrida de final de semana, eu vou participar da cadeia de 230 Pro e VX2 especial. A expectativa é grande, apesar de ter pilotos de muito altíssimo nível, os treinos da gente nunca para, né? Sempre correndo, fazendo academia, treinando, de moto mesmo, direto, dedicação ao máximo, mesmo, mas vamos lá, vamos dar o máximo, dar o melhor e brigar, brigar pelo primeiro lugar, com certeza. Temporada do ano passado, ano campeonato paranaense, foi, digamos que tranquilo, sempre consegui fazer bom resultado, somar o máximo de pontos possíveis, manter um ritmo constante em todas as provas, todas as etapas, assim, levando a ser campeão das duas categorias, 230 Pro e Força Livre Nacional. Então, saiu a primeira etapa do Brasileiro em Blumenau. É uma pista bem diferente do que aqui, do que nós somos acostumados aqui, né? É, pista muito alta, aqui para o Paraná, para o lado de cá, tudo, pista mais travadinha, mas até consegui me sair bem, ter bons resultados, me concentrar bem na hora da prova. Na 230, larguei em primeiro. Infelizmente, na terceira, quarta volta, tive problema com o marcador da minha moto, já traseiro, é, e forçando eu a diminuir um pouco o ritmo. É, consegui terminar em segundo lugar, ainda estou muito contento com o resultado, tinha chance de manter o primeiro até o fim, mas, infelizmente, tive um probleminha, não é coisa do nosso esporte, acontece, não tem o que fazer. E na VX2, consegui fazer em quarto lugar. Teve a primeira largada, aí cancelaram também por causa do tombo, da galera lá, o Rodrigo Tabor, do priminho, toda a galera. Aí teve a segunda largada nova, consegui terminar em quarto lugar. Estava em terceira, mas acabei perdendo um pouco de ritmo e terminando em quarto. Estou bem contento com meus resultados, na especial também, é, comecei, esse ano que comecei forte, peguei a moto ano passado na metade, nunca tinha nada especial, mas estou me acostumando bem, é legal. Esse ano também, graças a Deus, bem focado, treinando muito, muita dedicação, preparo físico, deturo um pouco, sabe que a vida de piloto não é fácil. É, a primeira etapa do Paranaense, não foi bem como esperado, mas também consegui bons resultados. Na VX2, estava em segundo, acabei caindo, não pude completar a prova, e na VX1, em terceiro lugar. Aí na segunda etapa, na VX1, fiquei com o quarto lugar. Na VX2, acabei tendo uma queda na largada, que sim, um outro piloto caindo na minha frente, eu acabei batendo nele, caindo. Saí de última, mas não consegui terminar em quinto lugar. Na 230 Pro, estava liderando, após, já estava liderando, aí teve uma queda de outros pilotos na pista, foi cancelada a prova, feita a relargada, novamente estava liderando, mas tive um problema com o motor da minha moto e não pude completar também. Mas, bola pra frente, tem o campeonato inteiro indo na frente, vamos focar e recuperar esses pontos. Então, bem focado e vamos pra cima deles. Agradeço muito aos meus patrocinadores, sem eles nada disso estaria sendo possível. Hoje eu conto com o patrocínio da ProTorque, da Noss, MB3 Preparações, Griffith, Gráficos, Motul BR, Top Racing e Roda Viva Motopass.